Beleza galera, começando mais uma agenda do final de semana aqui de Tapes e hoje na Planet Dance tem os DJs residentes fazendo a festa pra galera. No Parador Pub tem o Edu Conte tocando só música boa, o couvert é de 8 reais. No Aldeia Pub tem o Roberto, Zezé e Luiz Fernando fazendo aquele som bom de curtir com os amigos. E o Sabadão na Planet Dance é naquele pique, tudo em dobro, comprou uma ceva, leva outra e damas liberadas até a 1 hora. Os homens pagam apenas 15 reais. No sindicato tem a banda Ronco de Gaita a partir das 11 da noite. No Aldeia Pub tem Brenda e Brian Amaral tocando só música boa pra galera. E nesse domingo na Praça Rui Barbosa tem a quinta mateada do dia do motociclista, com o show do Charles Buster e The Road Clippers e também do Tree Karma. O evento começa às 2 da tarde e na IAPT tem domingueira com a Luana Maiara e companhia. A partir das 2 da tarde, sócio em dia não paga ingresso e não sócio pagam apenas 10 reais. Tchau, tchau.